Então eu quero fazer uma pergunta interessante pra vocês agora. Vocês acham que assistir muita pornografia interfere no relacionamento de vocês, assim, na hora do desempenho sexual, por exemplo? Essa coisa de, ah, se numa semana vocês bateram punheta demais ali olhando o filme, na hora lá do vamos ver, dá uma... O desejo diminui de repente? Eu acho que sim. Eu também acho que sim. Eu acho que demais é meio bosta. É, tudo que é demais, né? É, é. Você bate todo dia umas duas, se eu bater duas eu não tenho vontade de transar no mesmo dia, entendeu? É, então acho que é isso que tem que cuidar, né? Quem tem relacionamento não faz esse tipo de coisa, porque daí sim a mulher vai ter motivo pra ficar puta, né? Sim, com certeza, com certeza. Aí ela vai ficar porra, vai ficar batendo punheta na hora de comparecer aqui em casa. Pois é, pois é. Verdade, verdade. Não, mas por outro lado, eu imagino que, pô, é que o prazer de você sozinho, sozinha e acompanhado são duas vibes diferentes, não são? Mas é que por isso que tem que cuidar pra não viciar só na punheta, porque você já sabe o jeito de você gozar mais rápido. Às vezes você faz tantas vezes que você começa a aplicar uma pressão maior que não vai rolar na hora do sexo, né? É, tem, eu vi o negócio da síndrome da pegada forte demais, tem negócio assim. É, eu descobri que isso existe agora até pra mulheres. As mulheres que usam por muito tempo vibradores muito potentes, elas também depois começam a ter dificuldade no sexo. É, dá uma dessensibilizada, assim. Então, aquela coisa, tudo que é... Abaixa os vibradores muito potentes. Pô, já é difícil comparecer, imagina se estiver competindo com o vibrador, né? É, então... Mas a verdade é que, assim, eu entendo, eu acho que é real, mas, assim, as vibes são muito diferentes, sabe? Pô, eu sinto que se eu bater uma e fizer sexo, eu duro mais no sexo. Ah, é? Eu sinto que sim. Ah, sim, porque vai demorar pra gozar, né? É, porque eu já não tô mais tão sensível. Mas não, é aquela coisa, tipo, meu Deus, eu não goza nunca, né? Porque tem caras que começam a ter essa dificuldade. Eu tenho quando eu bebo muito. Bebo a dor é difícil gozar, assim, muito bebo... Mas fica duro, pelo menos. Fica. Porque tem cara que não sobe, né, quando bebe. Não, eu não tenho esse problema. Ainda, né? Tenho 30 anos, né? Daqui a pouco vai chegar, né? Provavelmente aí. Eu tenho 36 e também não tenho... Não chegou ainda, então. Tô em esperanças aí, cara, pô. Assim, não é que eu nunca brochei, né? Não, eu já brochei também, peraí, né? Não dá pra dizer que eu nunca... Mas eu não brochei. Eu brochei porque eu fiquei brochado com a situação. É? É. Não, eu também já brochei por causa da situação também. Mas não é porque, tipo, puta, eu queria e não compareceu, entendeu? Eu não queria e ele falou, puta, tu não quer, tá ligado? Aí eu não vou comparecer. Eu sei que você não quer, sabe? Aí não compareceu. Mas isso é um bagulho meio sinistro, né? Porque, assim, o homem... Meio que tem que comparecer, né? Por causa da construção social. É questão da virilidade, né? Se você não consegue, né? Pô, você não é homem, né? Eu vou ser homem é isso, né? Ser homem, basicamente, é poder meter nos outros. Porque o resto não tem nada a ver, tipo, ser homem ou não, né? Basicamente, eu meter nos outros. Não interessa. É homem, ser mulher. Tanto é que tem gente, tem cara aí, né? Que fala que não é gay porque ele mete. Ele que é o... O comedor. O comedor, né? Então... E ele não é gay? É meio absurdo isso, né? Tem uns que se iludem, assim. É meio absurdo. Ah, claro, né? Ele pode ser bissexual, por exemplo, mas tem uns que... É. Eu acho que qual que é o problema do cara assumir que é bissexual, se ele for, né? Também. Também acho. É que tem um estigma em ser gay, né? Tem. Tem bastante estigma, assim, em ser gay e em ser homem bissexual. Porque mulher bissexual é super aceitável. Super aceitável. É, incentivado. Agora, ser homem bissexual... Muitas mulheres, inclusive, têm preconceito. Porque elas ficam pensando... Mas ele vai lá e gosta de comer outro cara. Será que comigo ele gosta menos? Sei lá. Tipo, rola um preconceito, assim. Música Música Música